A biomecânica, ela tenta entender como o corpo se mexe, e a biomecânica é uma das coisas que a gente olha quando a gente quer tratar uma lesão, prevenir uma lesão e pensar no rendimento de um atleta. O que me chama muito a atenção é na forma como você passa a mensagem. Tipo assim, quase assim, você explica bem, você traduz pra linguagem, digamos assim, entendeu? Pra as pessoas entenderem como é que funciona. Você tira da ciência e traz pro linguajar normal, entendeu? Eu vi um vídeo teu que você fala, presta atenção na tia aqui, olha, eu vou explicar. Falei, putz, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Sabe que meu orientador de mestrado, chama Marcos Duarte, ele falava assim, você só entende de verdade uma coisa se você consegue explicar essa coisa pra um doutor da área e pra sua vovózinha de 90 anos. No meu caso, a minha vovózinha de 90 anos fez só até quarta série. Se você não sabe explicar, simplificar pra sua avó entender, você não entendeu. E eu fiquei tanto com isso na cabeça, que tudo que eu falo e estudo, eu mesma destrincho até esse ponto de ser muito simples pra garantir que eu realmente entendi o que eu tô olhando. nem sei se eu é mais sei se eu que eu Wouldバイce eu acho que eu eu pego eu pegoo, eu acho que eu não sei se eu tente, eu sei senеюсь, eu minei, eu sei que eu sei lá, eu sou eu muito ruim,